Teu olhar tão distante Fala de uma tristeza antiga Alma errante, insolida A luz que você acende Nunca vai iluminar Os olhos da alma, o coração Já não pode esconder Todas as feridas Não pode sufocar O que o coração não quer calar Mas existe uma esperança pra você Abre o coração E deixe a luz de Deus entrar Então vai saber que o sonho quer só ser Nunca se perdeu Cristo há de realizar Em todas as luzes do mundo Poderiam clarear Os olhos da alma e o coração Não deixe que a mágoa te negue Uma chance de livrar A alma errante A alma errante da solidão E deixe a luz de Deus entrar Então vai saber que o sonho quer só ser Nunca se perdeu Cristo há de realizar Cristo há de realizar Mas existe uma esperança Esperança pra você A alma errante da solidão A alma errante da solidão E deixe a luz de Deus Então vai saber que o sonho quer só ser Nunca se perdeu Nunca se perdeu Cristo há de realizar Amizade Mas existe uma esperança Mas existe uma esperança pra você Abre o coração Deixa-nos de Deus entrar